Superpoker direto da WSUPERBRAZIL, dessa vez com o Rafael Grillo Ele aqui, durante o meio-evento, passou um grande blefe no Saulo Fonso, no River Só nove raios, é isso que o Rafael conta pra gente como foi jogar É isso aí, o Saulo chega na mesa, ele começa a jogar muitas mãos E eu estou mais tight a partir do momento que ele está na mesa E como é classificatório, foi no dia 1C, eu preferi jogar um pouco mais pra frente Pra tentar passar com um stack legal pro dia 2 E a mão é interessante porque tem um senhor na minha direita Que ele está reclamando muito, que não ganha valor, que não pega a carta E ele está bravo, e aí ele abre do TG No Blind 500, ele abre 1 e 300 Eu estou no TG mais 1, com 8 e 9 de copas Eu tanco bastante, penso em tribetar, e só pago Aí o Saulo no botão, fleta, e o Big dá call Flop vem em rei, 6 e 7 Com duas de espadas e um backdoor em copas Então eu tenho duas pontas O Big checa, o senhor checa A hora que ele checa, eu já descarto o rei da mão dele Porque ele é aquela pessoa que se betava tudo E aí eu opto por fazer 2 e 100 Então, no pote já tinha aproximadamente uns 5k Eu faço 2 e 100, o Saulo me dá raise pra 6 e meio E aí eu começo a classificar ele em alguns ranges Alguns raise por proteção, pra jogar em posição só com 1 né E talvez flush draw E aí o Big dá call também Talvez umas trincas também fariam isso Mas eu descarto, até porque ele está jogando muitas mãos E o Big dá call Quando o Big dá call, eu já tenho certeza que um tem um rei E o outro tem o flush draw em espadas O turn vem a melhor carta do mundo, é um ai de copas Então eu fico 2 contra o flush draw O Big checa, eu opto por fazer aproximadamente uns 80% do pote Eu faço 2 e 900 Aí ele já passa mal, tanca, tanca Pensa por algum tempo e acaba pagando Aí o Big foda Nessa hora eu já estou decidido a pregar ele na porta em praticamente milhões de rivers Se eu não bater um 2 de paus Provavelmente eu vou pregar ele E aí... River é um ice, dobra o ice E aí eu penso por alguns minutos e voa o wind Aí ele fica indignado, bravo Aí ele pega assim e joga o baralho bravo e mostra a rei sete Ele tinha dois pares e acabou foldando indignado, amor Da venda da visão dele, você acha que tem um call nesse river? Ou realmente o board ficou muito inscrito? Olha... Com os jogadores regulares assim, que tem um pouco mais de estudo Eu vou jogar diferente essa mão Eu posso sim, a dobra do ice é uma carta boa teoricamente pro rei pagar, entendeu? Apesar de ser muita força pela jogada como foi Eu acho que eu jogaria diferente sim E eu não tentaria apertar E a hora que eu compro o ice, e eu percebi que ele me deu o ice Porque ele já ficou desconfortável Então assim... Qualquer flush que batesse ou de espada ou de copas Ou os ases, eu ia acabar chovando É isso aí galera, a gente volta com mais Reto Teio da W Super Brasil, valeu!